Esse container que está na rua Curitiba, no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco, amanheceu assim. Aberto, cheio de lixo jogado ao redor e com uniformes escolares da rede municipal espalhados. Duas profissionais da rede municipal que passavam por ali, viram a situação, se indignaram e avisaram a Secretaria Municipal de Educação. Lamentável, a gente fica bem entristecido porque numa situação que a gente vive, qualquer roupa, né? A gente vive numa situação de que podemos reutilizar, pregando sempre esse conceito, né? Essa educação, que os materiais podem ser reutilizados. Então, qualquer roupa, qualquer agasalho que seja jogado, a gente já fica triste. Imagina o uniforme das nossas crianças, né? Cristiane, que é diretora da escola municipal Veneza, explica que a orientação repassada às famílias é para que devolvam nas escolas os uniformes que não servem mais para os alunos. O uniforme escolar, quando não serve mais para as crianças, não é mais de uso, né? Daquela criança, daquela família. O correto é que retornem para a escola e devolvam esse uniforme. Esse uniforme que já foi usado, ele pode ser, se estiver em bom estado, utilizado por outra criança que queira, né? E destinado a ir para uma situação melhor, que não fique assim jogado. A gente pode dar um destino correto, né? Para todo esse uniforme aí, porque tem bastante peças mesmo. A colocação de containers como esse para lixo reciclável nos bairros de Pato Branco aconteceu há poucos meses. O objetivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente era auxiliar o descarte de materiais recicláveis. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo aqui acontece em muitos bairros de Pato Branco. Os containers acabam revirados e muitos materiais no chão.